Olá gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um sabão de amaciante. Essa receita é da minha amiga, que ela tá me passando as receitas pra vocês. São receitas maravilhosas a dela, e aí vocês vão perguntar se eu não vou mais fazer receitas, né, da minha criação. E por enquanto eu estou fazendo as receitas de sabão dela, porque as delas são muito boas, as melhores que eu já vi. E receitas minhas, gente, eu já faço, né, de beleza, receitas de comida, receita fitness. Então tem tudo no canal que eu faço já de meu, então não vejo nada demais fazer uma coisinha também de outras pessoas. Até porque ela não tem canal e ela não tem intenção de abrir, então é bom mostrar pra vocês a criação dela, porque é coisa pra se mostrar, né. Eu só não falo o nome porque ela não quer ser identificada, ela não quer que eu fale o nome, mas aí o bom que ela deixou passar pra vocês as receitas, né. Vocês vão precisar de um litro de óleo, eu uso sempre o de milho, e o meu é sempre novo, porque aqui eu não uso fritura, mas você pode usar também. 150 gramas de soda diluída em 100 ml de água, tá a soda aqui e a água que eu vou pesar. 100 ml, 100 gramas de sal, eu estou utilizando bicarbonato e sódio porque eu não tenho sal hoje em casa, mas utilizem o sal, que é bem mais barato. 200 ml de amaciante, o confort, né, no caso seria bom vocês usarem. Eu estou usando amaciante, que ele é bem famoso aqui na Itália, ele se chama cocolino. Então, o que eu coloquei aqui dentro não é ele, que eu tinha medido pra mim fazer a receita. 200 ml você vai precisar. E também, essência confort, mas como esse amaciante aqui é bem cheiroso, nem precisa. Eu já fiz outro sabão com ele, que vocês vão ver, então eu nem vou utilizar, mas se vocês quiserem, pode utilizar. E corante azul, né, porque como é um amaciante azul, bora utilizar um corante azul. No caso, o meu amaciante não é azul, mas tudo bem. Então, eu vou começar pesando a soda e vou dissolver com a água. Então, aqui, gente, eu vou colocar a soda. Vou colocar a água pra dissolver a soda. E vamos deixar aí dissolver sozinho pra sair os gases. Soda dissolvida, vou colocar o meu óleo aqui nessa soda. Vamos misturar e vou bater bem até mudar de cor, até virar um doce. Tem que fazer a saponificação, gente, bata bem, porque senão não vai dar certo. Então, o segredo pra dar certo o sabão é bater ele bem até ficar cremoso. Então, aqui, ó, ele virou um doce. Aí, a gente vai colocar o amaciante e vamos bater bem. Aí, ó, gente, bati bem, ele tá grosso. Vocês podem ver. Agora, vamos colocar o sal ou o bicarbonato, no caso, né? E a essência, se você tiver, eu não tenho. Vou colocar o corante. Aí, aqui, é só colocar o corante, né? E aí, tá pronto pra gente colocar nas formas. Não sei por que ficou lilás, meu sabão ficou rosa. Deve ter sido por causa da cor do meu amaciante. Bom, gente, não teve jeito. Meu sabão de amaciante ficou nessa cor aqui, tipo vermelho, né? Deve ter sido porque eu usei o amaciante naquela cor lilásinha. Eu não utilizei a cor azul, né? Achei que não ia interferir. Em vez, interferiu. Eu tinha o amaciante azul, mas eu utilizei agora pra outra receita. E aí, tudo bem. Vou colocar aqui numa forma. Colocar nessa forma aqui. E aí, quando tiver durinho, eu venho mostrar pra vocês. Aí, ó, aqui ficou assim. Agora, vamos esperar ficar durinho. E assim que estiver prontinho, eu já mostro pra vocês. Bom, gente, depois de dois dias, o sabão de amaciante, ele ficou assim. Ele era pra ter ficado só rosinha. Só que aí, né, como eu misturei os dois corantes, ele não ficou tão na cor que eu queria. Mas não tem problema, né? Porque tem amaciante também roxinho. E eu coloquei um corante azul por cima e fiz isso uma arte. Ele ficou bem bonito, eu achei. Fala pra mim o que vocês acharam. Ela ficou diferente dos outros que eu fiz, né? E ele fica assim, ó. Dentro, ele ficou assim, rosinha. Ele ainda tem que secar mais, que ele ainda tá um pouco mole, né? Porque tem pouco tempo que eu fiz. Mas a gente vai deixar ele secar bem, pra depois usar. Aí, eu vou ralar ele. Vou colocar na máquina pra lavar roupa. Ele fica muito bom. E ele já tem amaciante dentro, né? Então, já fica cheirosinho e perfeito pra lavar as roupas. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei. Eu não vou mostrar pra vocês testando, porque como ele é um sabão pra roupa, não tem como eu mostrar aqui, né? E na minha casa, a máquina de lavar tá um pouco difícil de mostrar. Mas, ele é super bom. Eu garanto pra vocês, façam aí em casa que vocês vão gostar. Condivide a receita se você gostou. Se você fizer, coloca a foto lá no Facebook e me marca que eu quero ver. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.